E aí galera, como é que vocês estão? Hoje aqui no vídeo vim conversar com vocês a respeito do bazar que eu vou fazer para o dia das mães, ok? Porque todo ano quando tem uma data comemorativa, data sim, mães, namorados ou natal, entendeu? Nessas três datas, porque eu tenho investimento maior em montar kit, entendeu? Igual, deixa isso aqui, já tem vídeo no canal dessa cesta que eu vou mostrar para vocês, então se você não viu, procura aí da cesta para o dia das mães, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho investimento maior, porque os produtos eu sempre tenho estoque bom, mas eu tenho que gastar com o laço que eu faço, com o cetim que eu decoro, com a cesta e com o saquinho. Eu tenho um investimento maior, deixa eu colocar aqui, investimento maior com isso. Ah, não esqueça para você que ainda não é esquecido aqui no canal, se inscreva no canal porque você ajuda muito aqui, mas muito mesmo. Então, todo ano eu sempre tenho um gasto maior em relação a tudo que eu vou comprar, que é laço, que é cesta, que é fita. Olha, ali dentro eu coloco uma cesta também, de acordo com a cor do produto, então eu tenho um gasto maior com isso. Ah, lembrando, o vídeo da cesta aqui, qualquer informações, procura aí no canal o vídeo de como eu faço a cesta, das minhas cestas para o dia das mães, que lá tem todas as informações que você precisa. Então, todo ano eu sempre monto alguma coisa, um bazar, um queimão de estoque, alguma coisa, porque o dinheiro dessas vendas eu já invisto para essa data comemorativa. Igual, esse ano, em relação a cesta aqui, eu investi, já tenho cesta, já tenho seda, laço, a única coisa que eu vou ter que investir esse ano é laço, porque laço, eu tenho um pouco desses aqui de cetim, que esse ano, esse ano aqui para o dia das mães, mesmo eu tenho os laços lá de fita plástica ali, eu quero trabalhar com o cetim, porque do cetim eu vi que deu, ó, ficaram mais bonitos as cestas, e também eu tenho um trabalho menor para fazer com isso de cetim, entendeu? Então, eu vou trabalhar assim, ó, com cestas assim, agora para o dia das mães. E para o dia das mães também, eu vou pegar, eu vou ter que fazer um bazar também. Bruno, como é que você vai fazer um bazar, o que você vai colocar e como você vai fazer? Bom, o bazar, eu sempre pego produtos, faço, assim, ó, produtos que eu tenho muita saída e produtos que eu não tenho. Por quê? Os produtos que eu não tenho muita saída, eu já coloco um valor, um valor bem acessível que o meu cliente vai comprar pelo valor, porque tem alguns clientes meus que compram pelo valor do produto, entendeu? Eles não compram pelo ou por o produto. Igual, eu tinha umas caixinhas de sabonete aqui do Mor da Minha Vida, que elas estavam paradas, eu só conseguia vender elas no... quando eu fazia a cesta. Porém, elas iam vencer agora no mês 5, em maio. E eu tinha bastante aqui. Eu lembro que quando eu comprei ela, eu paguei um valor de 3 e alguma coisa. Não lembro os centavos exatos, porém, eu paguei um valor de 3 e alguma coisa. Coloquei num bazar que eu fiz aqui, a 5 reais. O primeiro eu coloquei a 5, o outro eu coloquei a 3 por 15, que vai dar 5 reais em cada caixinha mesmo. Eu não tenho nenhum pra mostrar pra vocês aqui não, porque acabou. Eu vendi tudo nesses dois bazar que eu fiz. Por quê? Tem alguns produtos que eu só consigo vender se eu colocar um valor acessível para o meu cliente. Então, agora para o Dia das Mães, já estou me programando aqui. Estou fazendo alguns bazar normal aqui da loja, que eu sempre faço, uns 10zão. Mas agora no... Lá pro final mesmo, comecinho de abril, comecinho de abril na época de pagamento, em que eu vou receber dos ovos de Páscoa, que eu vou fazer esse ano, eu também vou fazer o bazar. O bazar exclusivo para o Dia das Mães e também para o Dia dos Namorados. Por quê? Com esse bazar, eu quero comprar a restante das coisas que eu preciso para o Dia das Mães e começar a investir para o Dia dos Namorados também. Por quê? Na época das mães, uma parte do lucro que eu vou ter para o Dia das Mães, eu uso no investimento para o Dia dos Namorados, entendeu? Eu não uso total. Eu já trabalho muito tempo antes fazendo bazar, fazendo alguma promoção. algum evento exclusivo aqui para me chamar a atenção dos clientes, para me conseguir vender um pouco mais. Bruno, você não está muito adiantado eu não parar as datas? Não. Por quê? Nós estamos em março, mês que vem de abril e no outro é o Dia das Mães. No Dia das Mães do ano passado, eu comecei a me planejar no meio de março. Entendeu? No meio de março. E na semana de mães, eu tive que fazer bastantes kits, bastante mesmo, bastante mesmo. Então, não estou nem um pouquinho adiantado. Por quê? Ainda mais, quanto eu mais me adianto, mais eu preparado e mais opções eu tenho para os meus clientes. Igual. Dessas cestas aqui, não desse preço, de vários preços. Mas, eu pretendo vender, eu pretendo ter uma meta para eu vender 50 cestas dessa. E a cesta mais barata dessa que eu vou fazer, eu vou fazer R$99,90. Entendeu? A R$99,90. Então, eu tenho uma meta de vender pelo menos 50 cestas dessas. Entendeu? Fora os outros kits que eu vou fazer. Estou buscando clientes, estou divulgando as minhas promoções, estou captando os novos clientes. Então, eu tenho essa meta de conseguir pelo menos vender 50 cestas dessas. Dessas também, ou pode ser daquelas redondinhas. Daquelas redondinhas também. Porque a minha meta total é essa. Que o ano passado, em relação a kits e cestas, eu tive uma venda, se eu não me engano, de pouco mais de 85. Entendeu? Entre cestas e kits que eu fiz, numa cestinha que eu mesmo fiz, eu vendi pouco mais de 85 kits. Então, esse ano, eu planejo, eu pretendo, estou me programando para pelo menos vender 50 cestas dessas decoradas. Porque qualquer um dos kits que eu fazer, tanto cesta, a minha lucratividade, ela é boa. Porém, a da cesta, a minha lucratividade é bem maior. Por quê? Eu consigo agregar mais valores assim, ó. Eu consigo agregar mais valores assim, por quê? Olha como a cesta fica bonitinha. Ó, para o meu cliente, a hora que eu vou tirar foto, eu não mostro aqui o preço. Deixa eu tirar aqui, ó. Espera aí. Isso, ó. Para o meu cliente, ó. Eu divulgo a cesta, tá vendo? Eu tiro a foto dela para o meu cliente ver. Tá vendo, ó. Ele vê a cesta assim. A cesta assim da foto que eu faço. Então, o meu cliente olha, ele fica, ele fica admirado. Fica admirado por quê? Cestas assim chamam mais atenção. E reparei. O ano passado, eu fiz, ano passado, eu fiz várias cestas para o Dia das Mães e eu reparei igual. Eu tinha muita cesta barata e tinha muita cesta cara também. As cestas mais bonitas que eu tinha na loja, que eram as mais caras, foram as que saíram mais rápido. Por quê? Porque chamou muito mais atenção do cliente. Os kits mais baratos, eu tenho alguns kits que eu fiz no Dia das Mães do ano passado que não saíram. Não saíram. Esse ano aqui, eu vou desmontar todos os kits e eu vou fazer de forma de diferença. Eram kits baratos, porque em caixinhas sempre de craft que eu não decorei. Então, não chamou tanto atenção igual nas cestas que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês aqui. Espera aí. Ó, o ano passado, eu trabalhei com cesta assim. Essas cestas, eu que fiz mesmo. Essas cestas foi eu que fiz. Está vendo? Eu fiz e decorei tudo mais. Eu trabalhei com cesta assim ano passado. E essas cestas, as mais trabalhadas, foram as que mais chamou atenção. Tive algumas cestas, que eu só coloquei um crepom em volta para dar uma cor nela. Mas, porém, não ficou tão chamativo igual essas. Essas cestas aqui, eu que fiz. No primeiro comentário fixado aqui, ó. Eu vou deixar o link do vídeo em que eu ensino a fazer essa cesta. De repente, eu não tenho condições de comprar cesta aqui agora. Então, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link de como eu fiz essa cesta. Do vídeo ensinando. Essas cestas do ano passado, foram as cestas que mais chamou a atenção dos meus clientes para comprar. Muito mais atenção. Então, esse ano, eu estou trabalhando, decorando bem a cesta. Estou investindo um pouco mais em laços, entendeu? Nas fitas duras bonitinhas, para deixar a cesta mais bonita. Então, esse é o meu planejamento. Vou fazer um bazar agora no final de... No começo de abril, perdão. No começo de abril, eu vou fazer um bazar que é focado para o meu investimento agora de dia das mães e dia dos namorados. O dia dos namorados, eu tenho um investimento maior. Por quê? São ursinhos, que eu estou procurando ursinhos ainda. São chocolates, são corações, são... É um investimento maior. Então, eu trabalho bem esse bazar para o dia das mães. E uma parte do lucro do dia das mães vira investimento para o dia dos namorados. Entendeu? Então, uma coisa eu invisto na outra. Isso também traz um retorno muito bom para quem trabalha com isso. E esse ano, no dia das mães, eu pretendo, estou tentando, não sei se eu vou conseguir, fazer cesta gourmet também. Cesta gourmet. Fora essa cesta com produtos, quero trazer cestas gourmet também. Porque eu vi que agrega um valor maior e chama um pouco mais de atenção. E é uma coisa que eu quero incrementar aqui também nas minhas vendas. Então, quero trazer agora para o dia das mães. Por quê? Usando em dados comemorativos, as pessoas vão ver que eu já tenho. E futuramente, quando elas quiserem, elas vão me procurar porque sabem que eu tenho. Então, vou fazer esse bazar que eu comentei com vocês. Depois, eu vou trazer todas as informações de produtos, como eu fiz e tudo mais aqui no canal para vocês, para vocês terem noção de como foi. Entendeu? Para vocês... Ah, o Bruno fez isso. Aquilo. Para vocês também fazerem. E também falo para vocês... Ah, eu não tenho dinheiro para investir. Estou com um produto aqui em casa. Bom, de eu fazer um bazar, de eu fazer um queimão de estoque. Alguma coisa diferente para mim conseguir investimento, para mim comprar o que eu preciso. Por quê? Dia das mães já está aí. Então, eu preciso de uma forma melhor para mim divulgar os produtos, conseguir o dinheiro e conseguir clientes também para o futuro. Entendeu? Porque os clientes de promoções que eu faço agora, nessas épocas festivas, é que eu chamo muita atenção deles para mim comprar de mim. Ok? Então, muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Amanhã teremos mais vídeos. E todo dia teremos vídeos aqui. Por enquanto, nosso foco é mães. Mas, teremos bastante vídeos aqui. Ok? Então, beijo para vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Não esqueçam do like aqui. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.